Os homens estão desistindo de mulheres, estão desistindo do casamento, de relacionamentos sérios, daquele relacionamento tradicional. Eu acredito que até o relacionamento casual hoje também está complicado. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu acabei de ver um vídeo de uma conservadora, uma mulher que cita a palavra de Deus, provavelmente evangélica, falando que os homens estão desistindo. O título é Homens Desistindo, Mulheres Acordem. Vi o vídeo dela, dentro de um discurso conservador, nenhuma novidade para mim. Mas percebam no vídeo dela que mulher detesta a sigla, amiguitão. Por que detestam a sigla? Quando o homem quer seguir o seu próprio caminho, e esse homem sai do domínio da mulher, porque elas de uma forma indireta dominam o homem, e ela perde esse domínio, elas se enfurecem. Isso também é um pouco desesperador para elas. Mas primeiro eu quero fazer um resumo de algumas coisas que eu vi no vídeo dela. Bom, uma mulher conservadora falou que a sigla explica, mas não justifica. Para ela, os homens que querem seguir o seu próprio caminho, decidem não casar, não se relacionar, isso até explica, mas não justifica. Ela acha desnecessário e covarde os homens que desistem de relacionamento. É uma espécie de shaming. Esse homem desistiu, ele desistiu, ele é um covarde. Cara, melhor ser um covarde com dinheiro, um desistente com dinheiro, com liberdade, com paz, do que ser um pseudo conquistador e viver num casamento que não tem garantia nenhuma para esse homem. E a gente sabe que nas igrejas evangélicas, ali está o feminismo ortodoxo, o feminismo sofisticado. É aquele que usa as leis, o feminismo que usa a palavra de Deus. Porque nós sabemos que as conservadoras querem os homens na plantação, querem ter os homens bancando elas. Porque em qualquer momento, se ela quiser divorciar, ela sai garantida, porque o Estado e as leis amparam totalmente a mulher. Uma mulher que casa hoje e se divorcia, ela tem casa garantida. Ela tem apartamento garantido, ela tem pensão garantida, muitas vezes. Mesmo não tendo filho, só ela alegar que ela está tendo problema psicológico, que ela não se coloca no mercado de trabalho, que ela ganhará uma pensão temporária. Mesmo sendo evangélicas, muitas evangélicas perdem divórcio também. Muitas evangélicas também são hipergâmicas. Escolhem o filho do pastor, o destacado da igreja, aquele irmão normal, trabalhador, não querem saber. Eu falo porque eu vivi no meio da igreja evangélica, sei como é que funciona. Então, como ela falou aí, esses homens acriançados, homens acriançados, ameninados, não fazem seus papéis. Exatamente. Os homens acriançados e ameninados não fazem seus papéis, porque foram criados por mães feministas, ou a maioria das mães solteiras. É isso que vocês escolheram. Muitas conservadoras que estão na igreja hoje são feministas disfarçadas, porque até cinco anos atrás elas estavam aí, de cabelo vermelho e azul pintadas, e agora com 30 anos estão dentro da igreja querendo pagar de conservadora. Vocês não nos enganam. Muitas na sua juventude tiveram inúmeras parcerias sexuais. Você não vê aí Andressa Ourak? Não tem credibilidade nenhuma pra gente. E mesmo que essa mulher for virgem, conservada, tal, tal, ela a qualquer momento pode escolher pedir o divórcio pelo capricho dela e ela parasitar esse homem todinho. Ela tomar esses bens, tudo aquilo que o cara trabalhou, mesmo que ela não construiu junto, ela consegue. Só porque ela é mulher. Ela tem o estado com ela, tem as leis misantes, tem a lei Maria da Penha, tem o estado, tem o ginocentrismo, tudo apoiando ela. É muito mais fácil uma mulher saquear um homem. Entendeu? O casamento é saqueamento. O casamento, o divórcio é o saqueamento que as mulheres fazem nos homens. É a garantia que elas vão se aposentar cedo. Conquistarão casas, bens, sem o mínimo de trabalho. Só casando, só tendo um provedor evangélico pra sustentá-las. Vocês não nos enganam. Você pode enganar aí os tradcooks, alguns blupios, propopios. Mas nós não. Nós sabemos a natureza da coisa. E não é só a natureza da mulher. A sociedade dá a mínima pra homem. Qualquer vara de família vai apoiar a mulher. A mulher pode ser uma adulta, ela pode fazer o que for. Ela pode estar praticando o adultério. Mesmo evangélica, ela estará sempre amparada na lei Maria da Penha. Ela terá todo o apoio porque simplesmente ela é mulher e ela está em desvantagem. O homem está em desvantagem. Casamento. O cara que desiste do casamento hoje, ele é sábio. O homem que escolhe não casar hoje e ser solteiro, ele está poupando problemas na vida dele. Mas continuando o vídeo. Continuando o vídeo. Aí ela fala que esses homens são acriançados, ameninados. Não fazem seus papéis porque foram criados por mães feministas. Então, a conservadora do vídeo em questão sugere o homem fazer uma triagem. Não entregue seu coração para uma feminista. O problema é que vocês, conservadoras, são mais praticantes do feminismo que as feministas. Vocês querem casar para ter a garantia da provisão. Principalmente nesse cenário que está se criando. Hoje nós estamos aqui em abril. No cenário da pandemia. E isso vai vir um cenário de crise econômica. Que tendo um homem otário para bancar, será muito vantajoso para elas. Simplesmente elas vindo com o corpo delas, com essa coisa de casamento, que é a garantia da transferência de renda. Porque ela vai ganhar casa, ela vai ganhar o salário, a provisão desse homem trouxa. Esse homem vai voltar para a plantação. Só que nós, conservadoras, sabemos dos seus feminismos. O feminismo usado da palavra de Deus. Vocês usam da Bíblia para praticar feminismo. Você pode enganar quem for. A nós você não engana. A mim não engana. Evangélicas são feministas sim. Evangélicas conservadoras praticam feminismo. Só enxerga quem não quer. É um feminismo sofisticado. Porque é um feminismo que usa a lei. É um feminismo que usa o casamento. Usa a palavra de Deus. São feministas que usam a palavra de Deus. É isso mesmo. Vou repetir. Evangélicas praticam feminismo usando a Bíblia. Usando de dogmas. Usando da teologia. Entendeu? Elas praticam o feminismo usando a Bíblia. Ai, que blasfêmia. Não, vocês fazem isso. Vocês fazem isso. A Damares falou, eu sou feminista. E ela é conservadora evangélica. Ela se declarou, eu sou feministas. Vocês evangélicas são feministas. Mas com uma outra roupagem. Porque vocês usam a lei no seu vídeo. Em nenhum momento você citou as leis. Evangélicas pedem divórcio. Tomam casa sem piedade. Por quê? Porque na cabeça dela o homem tem que prover. Tem que ser o escravo. Mulher não enxerga o homem. Ela enxerga a sua provisão, cara. O casamento. A mulher casa com você. Ela não casa com você. Ela casa com o seu carro. Ela casa com a sua casa. Ela casa com o seu dinheiro. Ela casa com o seu cartão de crédito. Ela casa com a sua conta bancária. Entendeu? Aquela evangélica que pratica o feminismo usando a Bíblia. Ela quer casar com você porque ela quer uma vida mais fácil. Ela quer casar com o seu dinheiro. Eu sei que às vezes eu fico meio nervoso aqui. Porque tem cara que cai nessa conversa. Casa que é bom. Casa com aquela evangélica lá, santa. Que você vai descobrir quando você conviver. Ela vai praticar o feminismo usando a Bíblia. Evangélica. Vou repetir. Elas praticam o feminismo usando a Bíblia. Não caia nessa conversa. Elas querem a gente de volta pra plantação. Entendeu? Ela fala que o miguito é covardia. Olha cara, eu sou covarde. Sou covarde. Eu desisti. O covarde aqui é hoje eu tenho mais tempo. Mais dinheiro pra mim. Eu não vivo mais em função de mulher. Não tenho minha vida social com mulher. Tenho minha mãe, minhas irmãs. Tenho minhas amigas. Normal. Eu só não quero casar. Eu descobri que dá pra viver solteiro também. Ninguém é mais feliz do que o outro. Solteiro ou casado. A vida é isso. É que eu sei que solteiro é 80% menos de problemas. O cara casado hoje. Olha pro seu vizinho casado. Olha pro seu colega casado. Olha pra cara dele. Olha pro físico dele como é que ele tá. O cara vive em função de trabalho. Só de sustentar a casa. O dinheiro dele nem é pra ele. Só que a conservadora evangélica, ela quer você na plantação. Ela quer o seu dinheiro. Meu, eu vou repetir. Feministas praticantes usando a Bíblia. Conservadoras são feministas, sim. Conservadoras, elas adaptaram um feminino sofisticado usando a lei. Porque eu não vejo nenhuma feminista se posicionar contra a lei Maria da Penha. Que é inconstitucional. Que é uma cópia da lei feminista espanhola. Que vocês não fazem questão nem de tocar nesse assunto. As deputadas, as ruivinhas, as youtubers, ninguém fala. Por quê? Porque mulher quer o homem na plantação. Mulher casa com o dinheiro do homem. Eu quero ver você que frequenta evangélica. Você vai a pé. Você que vai de bicicleta. Vê se as irmãs olham pra você. Mas elas olham pra aquele chede. Aquele destacadozinho. Que toca instrumento. Que tem um carro. Que é o filho do pastor. É a natureza delas. O que vai sobrar pra você é uma solteira rodada aí com dois, três filhos diferentes. Que você vai ter que assumir. Porque ela foi purificada. Agora ela é uma nova criatura. Mesmo o Zé Corubuzinho ali com o cabelo rapado nas laterais. Com a cara do pai. E de vez em quando o pai vai lá e ela vai pregar a palavra pro pai dela. E se o pai dela se converter e acabar divorciado de você. Tomar sua casa e voltar com o pai bandido. Que saiu da cadeia. Então vá. Ah, tenta a sorte. É que elas esquecem de falar das leis misântricas. O casamento e o divórcio é lucrativo pra vocês. Então cara, solteira é melhor. É 80% menos problemas. As conservadoras são as maiores praticantes do feminismo sofisticado. É um feminismo mais inteligente. É um feminismo teológico. Porque elas não vão abrir mão jamais de seus privilégios. Você pode casar com uma evangélica, meu. Mas na hora do vamos ver, do papel, meu amigo. Se um dia você se divorciar de uma evangélica, ela vai te saquear até mais do que uma feminista de rua. Então pra concluir, gente, conservadoras praticam feminismo sim. Praticam feminismo até usando a Bíblia, usando a palavra de Deus. Praticam feminismo até o Brasil. Praticam feminismo até o Brasil. Praticam feminismo até o Brasil. O que é isso?